Outra coisa muito importante também é o que? A falta de constância. Fernando, o que é isso? É você falar pro seu cliente que você vende bolo todos os dias da sua vida. Não é que você vai vender todos os dias, mas falar pra ele todos os dias que você vende bolo. Entendeu? Por quê? Porque o cliente, ele precisa que aquilo entre na cabeça dele, tá? Por exemplo, gente, quando você vê muita propaganda da Magalu, Magalu pra lá, Magalu pra cá, Magalu pra lá, Magalu pra cá, e nem tá interessado em comprar aquilo naquele momento, ou então tá, beleza, mas não vou comprar agora. A hora que você precisa de alguma coisa, você não lembra da Magalu? Aquilo não tá encruado lá dentro da sua cabeça? Pois é, o seu bolo, a sua propaganda, a sua divulgação, também precisa estar encruado lá na cabeça do seu cliente. Encruado, né, engrudado, precisa estar lá dentro da cabeça do seu cliente, tá? E eu tô falando esses termos aqui pra você não esquecer disso, tá? Por quê? Porque quando o cliente lembrar que existe bolo caseiro, ele vai lembrar de você. Fernão, eu tô com medo de encher o saco demais. Não interessa. Quem quer ver, quem não quer, pula. Pula stories, pula publicação, entendeu? Você tá fazendo isso na sua página, nos seus stories, tá bom? Então, tem que postar sempre, pro cliente saber, lembrar que você tem um bolo quando ele precisar, entendeu? E outra coisa também, tá? Se você posta um dia, aí depois daqui três dias vai postar de novo, daqui uma semana posta de novo. Qual que é a impressão que o cliente vai ter de você? Que você não tá fazendo bolo todo dia, ou que aquilo é meio que passageiro, entendeu? De repente, se ele precisar de um bolo, ele vai, não vou, não vou, não vou pedir dessa pessoa não, que ela não deve nem tá fazendo hoje. Eu vou pedir daquela outra lá, que todo dia ela anuncia que tem bolo. Todo dia ela anuncia que vende bolo, entendeu? Então, ganha bem, leva quem aparece mais, entendeu? Então, você precisa ter constância. Outra coisa muito importante também, né, nessa constância, é o quê? É você definir o produto que você vai trabalhar. Que não adianta você postar hoje uma coisa, amanhã outra coisa, outra coisa lá. Você vai confundir o cliente, tá? Então, o cliente precisa de segurança, o cliente gosta de segurança, tá bom? Então, ele gosta de saber que se ele precisar de um bolo, ele tem a quem recorrer, tá certo? Ausência de CTA. Você sabe o que é CTA? É call to action que chama. E você sabe o que é call to action? É o quê? É uma chamada para ação. Muitas alunas, muita gente reclama que para mim, que postam as coisas no Instagram, no Facebook e tal. E ninguém comenta, ninguém fala nada, ninguém curte, ninguém clica lá para falar com você, né? Gente, vocês têm que pedir para a pessoa fazer isso. Para ela fazer isso. Entendeu? Porque a pessoa que está interessada no que você está falando, né? Se você pedir alguma coisa, ela vai fazer. Então, você tem que lembrar de fazer isso. De pedir para a pessoa fazer, tá? Por exemplo, vamos dar uns exemplos aqui? Tá. Encomende o seu, né? É uma coisa que a gente fala muito para quem vende o bolo. Encomende o seu. Ligue agora e encomende o seu. Passando aqui para avisar que você ainda não pediu o seu bolo para o café da tarde. Peça agora, antes que acabe, né? Clique no link para entrar no menu e ver mais sabores, né? Clique no link para falar comigo, eu te respondo já. Clique no link para pedir o seu. Isso aí nos stories, né? Ó, o link está na bio. Vai lá, clica e fala comigo. Ou então, se você vai fazer um post de inquérito, um post, né? Para conhecer mais a sua audiência, conhecer mais os seus clientes. Comente aqui se você gosta desse bolo. Posta uma foto lá. Comente aqui se você gosta desse bolo. Você gosta do bolo tal? Posta uma foto. Então, curta para mim e manda um coração. Entendeu? Por que eu estou falando isso aqui, né? Porque o cliente precisa dessa chamada para a ação e você precisa da interação para os seus posts serem distribuídos para mais pessoas. Eu não vendia pelo Instagram, tá? Eu vendia somente pelo WhatsApp, ok? Mas a pessoa que quer te ver vai lá no Insta. E automaticamente... Por isso que é bom ter o link, né? De WhatsApp, link lá na bio, link nos stories direto, todo dia. Link aqui para falar comigo. Entendeu? Clique aqui para falar comigo. Por quê? Para a pessoa ter facilidade de te encontrar. Muitas vezes eu já corrigi alunas, né? Que colocam, por exemplo, o telefone sem DDD, o celular com os números tudo grudado no outro, sem espaço, sem DDD. E isso aí é um problema, né? Por exemplo, na logo, ou então lá nos stories. O que é mais fácil? Primeiro, né? Se você for usar número na sua logo, número de telefone, separa o DDD entre parênteses. Se for celular, 9, dá o espacinho, coloca o número, tracinho, os outros quatro números, entendeu? Para ficar mais fácil da pessoa visualizar, certo? Na bio e nos stories, bota link, minha gente, para a pessoa cair direto para falar com você, tá certo? Como que ele vai te encontrar se você coloca o número todo nada a ver ou se você não tem link para ele clicar, né? Então precisa disso. Eu te falar que as suas vendas dependem disso aqui também, né? Você se esforçaria mais para estar mais presente aí nas redes sociais. Eu sei que às vezes é muito corrido, eu sei que você é mãe, que você tem filho pequeno, às vezes você trabalha fora, também mexe com bolo. Eu sei que a gente perde um certo, leva um certo tempo para fazer isso aqui, mas é preciso, tá? As nossas vendas, né? A gente consegue divulgar aqui nas redes sociais. Muito importante, tá bom? Não se mexer direito nas redes sociais, a gente aprende. Vamos correr atrás. Eu aprendo todos os dias aqui nas redes sociais também. Eu não sou ninja não, tá bom? Então é preciso aprender. E aí E aí E aí